Música E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Magic Arena Aqui nas nossas sextas-feiras quase mágicas, sei lá, o FNM eu estou tentando criar aqui no meu canal Para manter o Magic the Gather, essa risada aí no fundo é do nosso brother André Manente, mais uma vez aqui do canal Motivo E aí, belezinha? Bom, André, deu uma pseudo olhada aqui nos meus decks e a gente chegou à conclusão que vamos gravar o Groen Oink Que é o Sr. Porco, o Largo, o Javali Arrasador, que por conta da deusa vermelha não ter morrido Aí eles tinham que trazer um deus aqui, é isso? Eu acho que é isso O cara reviveu os deus lá, o Nicol Bola trouxe os deus aqui para o plano aqui, de rabo Você está sabendo mais da história que eu, cara Eu não sei nada da história, o que eu sei é que esse porco aí é embaçado, cara Basicamente, bem por alto mesmo, tá? Para não passar de... porque eu não sou esse conhecedor da Lord of Magic O Nicol Bola fez uma treta lá no deserto, lá em Amonketh, matou os deus e tudo, fez um monte de negócio Só que alguns não morreram E um deles parece que foi a... qual que era o nome da deusa de fogo? Razorete Razorete não morreu lá, né? Aí quando foi passar a galera pela ponte que eles fizeram aí do Planeswalker, ponte interplanar lá Aí só passa morto, né? Aí ela não morreu, aí não passou Aí para equilibrar para ter um deus de cada cor, eles fizeram o Javali deus, trouxeram de novo, né? Porque ele já era um bicho tenso, né? Aí agora só fizeram mesmo... Ele tá grandão agora, ele tá... tá gigante Eu gostaria que vocês dessem uma olhada na arte desse rapaz Porque tem uma galera ali que é tipo uns monstros já, sabe? Uns caras bem bodybuilder E eles estão desse tamanzinho perto do porco, entendeu? É verdade É isso aí Essa acho que é o grande rolê Pois é, as pessoas nunca pararam para olhar Ele é realmente muito grande em comparação com... parece um zominho pequenininho ali embaixo Ele é muito... acho que o Philip Bourbon aí ilustrou isso muito bem André, como funciona esse deck? O que vamos fazer? Vamos tentar fazer aqui Então, esse deck aqui, ele vai ser uma espécie de agro mid-range Então ele vai tentar bater bem rápido Só que diferente de um Burn, por exemplo Em que a gente vai baixar várias criaturazinhas pequenininhas A gente vai baixar umas criaturas em menor quantidade Mas vão ser uns bichos bem interessantes aí, entendeu? Então a gente vai ter aí como forma de remoção Choque e Golpe Repangalejante São esses dois Burners aí que vão resolver as criaturas do oponente A gente vai ter algumas cartas que a gente já viu em outros decks Como no próprio Burner, o Chain Wheeler E o Goblin Lança Correntes A própria Fênix também, são cartas bem legais A gente vai ter como Curva 2 aí a Destemida Essa piratinha aí que vai pegar alguma coisa do cemitério do oponente Talvez um descarte, talvez uma mágica de compra Ou uma própria remoção mesmo Teremos aí o Arpoador Ele vai servir para destruir mágicas, criaturas que voam do oponente Teremos o Guardião também Que é uma carta que gera um card advantage muito bom Porque você baixa ele, pode pagar 3 para adaptar 2 Aí ele fica 4-4 E você procura no seu Grimório para uma outra carta com o mesmo nome dele Então você vai sempre buscando outros Guardiões E fazendo assim um looping Então é uma carta que se o oponente não matar Quando ela entrar, ela vai ficar puxando as irmãs gêmeas dela E mano, o negócio vai ficar bem louco Aí a gente vai ter também o Quebra Mágicas Gru Ele é uma das melhores cartas do deck Porque ele entra 3 manas 4-4 Se a gente quiser Ele atropela, ele tem resistência magia no nosso turno Ele dá resistência magia para a gente no nosso turno Então isso impede que o oponente, por exemplo Use uma carta tipo assentar os destroços Que faz com que a gente perca todas as nossas criaturas atacantes Porque nós temos resistência magia Então tipo, o Jogodrovo sacrifica uma criatura Ele vai ter que fazer isso no turno dele Porque no nosso turno a gente tem resistência magia Então é bem interessante A gente vai ter a Vivian A Vivian ela é muito boa para encontrar mais criaturas E para permitir com que a gente faça criaturas no turno do oponente Porque a gente pode conjurar mágicas de criaturas Como se elas tivessem lampejo Uma coisa desse deck Importante perceber Que a única carta que voa é a Fênix Então a gente precisa de formas de bloquear alguma coisa do oponente Que esteja voando Por isso a Vivian, o mais um dela Ela dá vigilância e alcance para alguma criatura nossa Então a gente pode fazer com que o nosso porco Por exemplo, alcance coisas O que é bem interessante E faz sentido na verdade que o porco é gigante Então é uma habilidade interessante dela também Esse lampejo é como se fosse transformar então Uma criatura nesse termo de mágica instantânea Eu posso usar ao mesmo tempo que eu poderia usar uma mágica instantânea Eu posso usar um lampejo Exatamente, como se fosse uma criatura instantânea O oponente ataca, você vai lá Espera aí, deixa eu baixar uma criatura aqui No turno dele mesmo Em resposta a qualquer coisa Na passada Faz o que você quiser daí Ela é uma instantânea Ok A gente vai ter a Fênix, né? Nós já comentamos E aí vai ter o coração do deck aí Que é o porco, né? O porco, ele tem atropelar Ele é uma criatura lendária Talvez até por isso nós estejamos usando 3 e não 4, né? Porque a criatura lendária tem essa questão aí De você ter que sacrificar Você não pode ter duas com o mesmo nome em campo Ele é um bicho 6-6 atropelar Que já é bom, né? 5 mana 6-7 atropelar Já é um custo-benefício legal Mas a grande sacada dele É que você pode Quando você ataca Colocar uma criatura da sua mão No campo de batalha Virado e atacando E aí depois você devolve ela pra sua mão Então você vai poder baixar Qualquer uma das criaturas Que a gente comentou anteriormente Sendo que várias delas Vão ter efeitos de entrar no campo Então a Destemida tem efeito De entrar no campo O Arpoador também O Chain Wheeler também Esse Regissauro aí Quando entra Coloca uma criatura também Então o próprio Vorm Que tá na direita aí também Que a gente já vai ver Também tem efeito Então a ideia do Ilarg É você baixar ele No turno seguinte Você já vai lá Bate com ele E aí já coloca Um bicho grandão Junto com ele Fazendo coisas e tal É até engraçado Que você tem um mini combo Não é a questão É o cenário dessa lista aqui Mas você pode, por exemplo Colocar uma Galta Que é um bicho 12-12 Então você consegue Bater 6 com o Ilarg Batendo com uma Galta Junto Entre aspas De graça Você bate 18 Então é um negócio Bem legal E a gente vai ter aí O Regisauro e o Vorm Como formas de finalizar O jogo junto com o Ilarg São cartas que Meio que por conta própria São boas O Vorm consegue destruir Terreno do oponente Matar bicho O Regisauro coloca Dinossauro Então Cara é um deck Bem parrudo Se ele consegue Curvar legal Fica difícil Para os oponentes Pegarem É uma coisa Que eu ia falar Que ele está acostumado A bater com esses bichos 10-10 12-12 Talvez foi a ideia primária Quando saiu a coleção E agora é isso Que você me explicou Eu na verdade Achei bem mais interessante Porque ele fica trazendo Os bichos de graça Só que são bichos Que vão entrar Enquanto o 12-12 Bate 12 Ok Mas é uma galera Que está entrando E fazendo efeito Quando entra Então eu achei Isso bem mágico Eu achei mais interessante Essa pegada Ela é menos arriscada Porque você pensa Porra Muito legal Vou baixar o meu Ilarg Vou bater 6 Vou botar a Galta Batendo 12 Junto E vou Triturar todo mundo Só que se o oponente Bata o Ilarg Tipo E aí O que você vai fazer Nos turnos anteriores Vai ficar esperando O Ilarg chegar Não né Até o turno 5 No standard atual Se você pegou O Monohet Você já morreu Então você tem que ter Uma boa quantidade De cartas mais leves Para conseguir segurar O jogo inicialmente E aí depois Mais pra frente Você faz o Ilarg Tirando o valor Das cartas Então beleza Show de bola Então bora lá Vamos ver isso daqui Testando Vamos no competitivo Que essa temporada Eu joguei pouco Então vai ser Partidas Bem fáceis Aí pro senhor Imagina É Vamos ver né Olha lá Gruonk Bedif Vocês chamam muito De Bedif No Magic André Vocês conversam muito Sobre isso Tipo BDF Ou ninguém usa Esse termo aí Não sei o que termo significa É porque no Pokémon A galera é cheio De achar O Sherlock Holmes A galera vai lá Estuda e acha O melhor deck Do formato Que nada mais é Do que o best deck Do formato Ah sim Cara Talvez essa expressão Exista e eu nunca Tenho ouvido falar É que eu acho Que ela é muito arrogante No Magic Eu acho que ninguém Tem essa arrogância De vir e falar Cara é o melhor deck Do formato As vezes tem né Tipo aquele deck Do Thermogolf A galera do Magic Fala que só tem Só existe ele né É eu acho Que não existe O melhor deck Eu acho que Tipo é Pode fazer a montanha E passar o turno Acho que a gente Tá tranquilo Nossa monta Muito boa Inclusive O oponente deve Fazer um opt No final do turno Alguma coisa assim É talvez um choque Na nossa cara Mas eu acho improvável É Foi um opt Assim Eu particularmente Não acredito Que exista o melhor deck Eu acredito Que exista uma lista De decks Que conseguem Bons resultados Digamos assim Mas o melhor É muito relativo Porque até o melhor deck Vai perder Para alguns decks Então Bom Estamos jogando Contra a Easy at Fenix Você conhece esse deck Tio Sam? Não conheço esse deck Esse deck Mas eu já vi a Fenix aqui Sim Ele vai tentar Descartar as próprias Fenix Como o oponente fez ali E vai tentar Conjurar três mágicas No mesmo turno Para conseguir trazer A Fenix de volta Essa é a ideia dele Além disso Ele vai ter uns dragonetes Umas coisas assim A gente vai dar esse choque Nele ou guarda? Eu acho melhor guardar Eu acho melhor guardar Ok Faz o penhasco E o guardião? É Acho que isso é uma boa Uma boa ideia O nosso Chain Wheeler É uma carta meio estranha Nesse jogo Nesse match Porque o oponente Não tem nenhuma Criatura de resistência 1 Algumas listas Usam o Teromandra Mas é bem difícil Então ele vai ser Mais ou menos Um bicho 3-3 Com iniciativa É isso que ele vai fazer E vai dar um ponto de dano No oponente Cenário ruim Mas a gente pode também Adaptar É uma opção Ao invés de fazer o Goblin É uma opção A questão é que é o seguinte Quais são as remoções Que o nosso oponente vai usar? Ele vai usar Choque e Lava Coil São essas duas remoções Né? Alguns usam Um golpe Relampejante também Então Foi bom ele ter feito Isso agora Porque imagina só Se a gente fosse adaptar E ele matasse em resposta A gente ia perder O nosso turno inteiro Sim E ainda não ia conseguir Buscar o bicho Então a gente faz O Goblin aqui Torce pra ele não ter Uma remoção Uma das melhores cartas Nessa match É que a gente acabou De comprar essa Fênix Porque por mais Que a Fênix dele volte A nossa também volta Então A gente E é mais fácil A nossa voltar Que a dele Porque a nossa É só esperar o turno Voltar pra gente Que ela volta A dele Tem que ficar Trazendo o cemitério O tempo todo Aqui a gente Acredito eu A gente pode bater Tá? A gente pode bater Porque é o seguinte Se ele bloqueia A gente dá um choque No Dragonet E o Dragonet morre Enquanto o nosso Goblin Fica vivo Porque a gente tem iniciativa É, ele vai prever isso E não vai bloquear Provavelmente, né? Mas são três danos Que a gente coloca pra dentro Às vezes até Mesmo sem o choque Você faz essa jogada Porque o oponente vai cair É um blefe Muito fácil de fazer E a gente faz a Fênix Aqui e passa o turno Eu acho Aí ele vai ter que ter O Lava Coil Se ele tiver Acho que é Hélice de Lava Se ele tiver Hélice de Lava Na Fênix Ele vai estar Na posição interessante Porque ele vai começar A bater pelo ar Com o Dragonet Se ele não tiver Ele pode até ter Um golpe Relampejante Uma coisa assim Mas a Fênix vai voltar Então Vamos ver qual é que é Ele já fez uma instantânea Se ele fizer mais duas Ele traz aí A Fênix de volta Mas tá difícil pra ele, hein? É, tá Aí encontrou Hélice de Lava Agora o jogo Tá muito pro lado dele Porque ele vai começar A bater Ó, ele fez o choque Meu Deus do céu Agora ele volta A Fênix Bate 10 A gente vai a 8 Percebe? Essa Hélice de Lava Mudou o jogo Completamente E pra ajudar Nós não compramos O terreno O que eu faria aqui? Eu daria os dois choques Nesse Dragonet Senão é Itamur Certo Acho que eu faria Esses dois choques No Dragonet E talvez fosse até Posição de segurar Esse Goblin aí Pra bloquear o Goblin dele Porque se ele bate 5 A gente vai a 3 A gente já viu Que ele tem golpe Relampejante no deck Ele pode dar 3 de dano Na gente e levar o jogo Uhum Fiz uma Fênix da mão mesmo É Vamos a 2 de vida E não tem como A gente resolver Essas duas Fênix de uma vez Então Essa partida Não vai rolar Foi o que a gente comentou O Lava Coil Ele era a carta Que o oponente Precisava ter Se ele tivesse o Lava Coil Tipo A gente perdia Se ele não tivesse Eu acho que a gente Estava em uma boa posição A gente até poderia Dar alcance Pra um desses Goblins Mas a gente morreria Para as outras criaturas Então Mas deu pra entender A estratégia do deck Do oponente Esse Easy Fênix É um dos decks Que eu mais gosto Ele é muito legal Ele é muito legal Pô Não sei como que eu tô Pra montá-lo Talvez seja muito distante Mas Não Às vezes dá Ele tem poucas áreas Na verdade Eu acho que além da Além da Fênix Que é mítica Eu acho que não tem Nenhuma rara É Mas a curva de terreno Acho que é um que eu não tenho Eu não sei como é que chama Essa cor mesmo É o Izit Izit É Essa mão tá legal Esse arboador É uma carta Que eu gostaria de ter visto No jogo anterior Porque ele pode entrar Matando um dragonete Do cara Tranquilo Tranquilo O cara vai achar Que a gente tá de monohead Só se der o choque É Se ele der o choque Pois é né Imagina Turno 1 Choque na cara Aí tem que dar Não tem não Você não quer dar choque Nesse vapore Não Pra que ele tá no deck Pra dar em si mesmo É Pelo amor de Deus Se esse aqui crescer Eu choro Vou falar Pô Mandei mal na mirror Aqui E aí Isso aqui é Tem que fazer o guardião Eu acho que tem Porque isso Força o oponente A querer matar o guardião Assim Provavelmente Ele vai matar Esse guardião Porque ele não vai querer Que a gente adapte Mas pra gente Tá tranquilo Porque nós temos Uma boa jogada No trono 3 De qualquer forma É O gruzinho É meio agressivo mesmo Porque fazer ele Pra 4 Contra o monohead É doído É E a gente Com a 4-4 É complicado Olha lá Ele tem 6 burns na mão Pensando qual burn Ele vai usar no guardião Pois é Na câmera do crescimento Ó Choquezinho maroto Tá bom E agora ele vai comprar Ele vai fazer o iluminar o palco Com a última O previsível Olha aí Ó Show vapor Tranquilo Bom Vamos fazer A gente pode fazer Esse território aí Esse é um terreno Que eu acabei não comentando Mas ele tá no deck Pra gente escolher guerreiro Olha aí Ó Tio só tá Manjando já Semi-profissional Meu Deus do céu Aí O monohead bate 2 Bate 3 Então 4 é rei É Exatamente Ele vai ter que gastar 2 cartas Pra matar o quebra mágicas Ou vai ter que transformar Esse vapor Num 4-4 Vamos fazer isso aí Ele fez besteira É Ele fez besteira Ele Achou que o Ele Ó Vou explicar o que aconteceu Provavelmente ele tem um Aquele Screw the critics É Alfinetada dos críticos Alguma coisa assim Sim Que pode ser conjurada Entre aspas De graça Se você tiver Causado um dano no oponente É Só que ele não Ele deu um de dano no Gru E queria dar os outros 3 Mas não pode ser Tem que dar na cara O cara tá na Disney E a gente tá Ah não A gente não tá protegido No turno dele né Não Cara eu acho que aqui A gente pode bater E fazer o outro Quebra mágicas Talvez O oponente não tem como Dar burning nem na gente Nem no quebra mágicas Então tá bem tranquilo Dá pra fazer o outro Bicho 4-4 Aí também Tranquilo Agora a gente tem 8 de poder Na board A gente tá com 18 de vida ainda Que é bastante Mas ele tem o Vapore É Tem o Vapore E agora a galera A galera usa O Frenesi Experimental Aí é entrega pra Deus Não Tipo É Se faz o Frenesi Com o Vapore Então fica bem Bora Aê Pra gente Tá equilibrada Boa Voltamos Olha lá Subi do rank Agora eu sou o Prata 2 Boa Sou muito pro player Nesse jogo Eu quero ver o porco Se falar que não mentiu Eu também queria ver o porco Pois é Eu queria ver o porco Com algum dinossauro Na primeira partida A gente comprou dois porcos Mas não Não vi o quinto terreno Tem algumas listas Que costumam dar ímpeto Pro porco Tipo Com aquele Sabe aquele encantamento É Ritmo dos selvagens Mas a mão Ah não Com isso aqui dá pra fazer Né Ah esse é guerreiro O Goblin também é guerreiro Será que com controle A gente não segura ele Hum Esse é um Esper Né Esse não é o Arrogantemente falando O O Bedif Ah esse seria o Best deck in format Não é É o Esper é um deles Cara É um deles Provavelmente é um dos melhores Decks de formato Eu posso até confirmar isso Tipo Vou te dar um número aqui Um dado Deixa eu abrir rapidamente aqui É Teoricamente No metagame do Standard Hoje 20% do meta É o Esper Então teoricamente Estamos jogando contra o Bedif Eu não conhecia essa expressão Cara Olha só Vivendo e aprendendo Mas se liga O segundo Bedif É o Gru Então Então estamos embaçados Se fizer isso aqui A gente não fica seguro Safe Ou é melhor a Vivian Aqui Como é que é Boa pergunta Eu acho que é melhor Fazer o Quebra Mágicas Por que? Ele tem uma carta No deck dele Chamada E aqui eu colocaria Com ímpeto Eu não colocaria Com Com 4x4 não Ele tem Uma carta Chamada Veto de Dovin Que anula As mágicas Que não são de criatura Então eu prefiro Fazer dessa forma Se ele quiser gastar Uma remoção No guardião Tá tranquilo Ele poderia até Ter esperado Pra fazer isso No turno dele Mas ele resolveu Fazer já A gente tem outro Guardião Então tá tranquilo Hum Embaçou um pouquinho Esse cara aí É chato né Esse cara É meio chato Olha o porco aí Vai dar bom Tô acreditando Eu também Fazer a Fênix Eu acho Essa é o tipo De situação Que todas as nossas Cartas são ok Então a gente vai Tentar fazer A que custa mais mana Porque por exemplo Se a gente encontra Um terreno No próximo turno A gente pode Tanto fazer um porco Quanto fazer um goblin Um guardião Quanto uma vive Um guardião Ok Torcer pra ele Não ter Outro assistente De detenções Seria um cenário Bem ruim Acho que eu nem gravei Esse deck Mas eu Eu tenho certo Preconceito Ele podia ter feito Esse Tefere Podia E podia E fez exatamente O que ele deveria fazer Que é voltar A nossa Fênix Pra mão Ok Nós compramos o terreno Agora qual que é a pegada A gente tem algumas alternativas A gente pode fazer O 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 E esse nosso Chain Wheeler Vai entrar Causando um de dano em todo mundo Talvez a jogada Seja fazer um Chain Wheeler E um Guardião Mas se fazer o Ljarg Ele não bate E não traz o Chain Wheeler O Chain Wheeler não vai entrar Dano um de dano em todo mundo? Só no turno que vem O Ljarg não tem ímpeto Então a gente só consegue fazer ele E tem que esperar o turno seguinte Pra poder fazer Aí eu imagino que até lá O oponente vai acabar A gente faz pra o que Esse Esse terreno? Pode ser pra Guerreiro Continua Guerreiro? É, é uma jogada bem próxima Assim, sabe? Tem a chance de a gente fazer o Ljarg E o oponente não ter a resposta pra ele No turno seguinte A gente faz assim Mas eu acho que o Goblin é legal Já mata um bicho do cara Já mata um guardião Isso, acho que é uma boa Aí já impede ele de continuar batendo também Dava também pra tentar fazer o Guardião Adaptar ele Mas eu acho que assim Não, é a play, é a play É que eu realmente Pensei que Ele 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 tem a atropelar, né, cara? Ele não tem ímpeto É, ele podia ter ímpeto, né, cara? Mas ele podia ter ímpeto Já fez as contas Se realmente ele não seria ultra-broken? Ah, faz ele 5-5 Sei lá Não, ele ia ser absurdo Se ele tivesse ímpeto Ia ser ridículo Entendi Não adianta, né? Ah, mas nessa situação Ia ser só justo, ué Será? Podia ter ímpeto só com a gente Componente Ah, assim é bom Olha aí Já é o nosso turno Quer fazer isso em pé? Não, né? Não, eu acho que a gente vai A gente vai só baixar isso aí virado mesmo Ai, ai Alô, celular Entra virado Isso E aqui eu acho que dá pra bater Com o Goblin só Isso aqui é só bater Não quer trazer o Liarg Não, a gente vai fazer A gente vai bater com o Goblin primeiro Pra ver o que ele O que ele vai fazer Acho que ele vai acabar tomando 3 pontos de dano E aí depois a gente faz o Liarg Porque talvez ele tenha passado O turno pra gente Com o objetivo que a gente Adaptasse a nossa criatura Pra ele matar em resposta Só que daí a gente vai fazer o Liarg O Liarg provavelmente Vai ser anulado Ok Mas se não for Tá bem, cara E aí dá pra fazer o Liarg Se ele tiver um absorver Paciência É o que controls fazem Olha aí Ele pode ter um outro mortificar Demover não funciona Então teria que ser mortificar Ok Bom, é torcer que A gente vai colocar ele no topo Na terceira posição no caso Aí ele volta pro topo Daqui a pouco a gente compra ele de novo Entendi Como é control Você acha que a gente vai comprá-lo? Esperamos que sim Ok Resolveu bater com tudo Provavelmente esse é um cenário Em que o oponente tem uma remoção global Ou alguma coisa assim Eu acho bem estranho esse ataque dele Provavelmente eu bloquearia o 1-3 Porque se ele tiver a remoção global Cara, eu acho que esse é o melhor bloque Porque ele pode ter aquele grito do Carnarion E aí se ele quiser usar isso aí Pelo menos ele perde o bicho dele O nosso volta Achei estranho esse ataque Ele tentou jogar a B-A-Tray Só que a gente tá aqui Profissional do Pesca e Pag já Da pescaria aqui Peixe bobo não Desfez o Sorin Tá muito sanguinário esse Sorin Já foi mais Mais gótico Cara, esse foi um bom draw Esse foi um bom draw A gente não vai querer adaptar esse guardião Porque senão a gente vai perder o Ilarg Que tá no topo, né Então eu acho que a gente vai fazer Só essas duas jogadas mesmo Essas aí que tu tá apontando Fazer a Vivian, tranquila A gente pode fazer a A gente poderia talvez fazer a Vivian E fazer a Fênix no turno dele Só que ele sabe que a gente tem a Fênix na mão Então não muda nada o lampejo A gente vai usar o menos dois Pra buscar o Ilarg Que já tá no topo Aí, tranquilo Esse Lightning Strike Seria bem legal Pra gente poder Matar o assistente dele, né Mas paciência Sem ataques aqui, né Sem ataques, sim Provavelmente perderemos essa Vivian Se ele resolver atacar com tudo Ele pode só dar um de dano Na Vivian mesmo Com o Sorin Tranquilo Esse jogo tá estranho, cara Quando ele não era pra ter o mortificado Ele teve Tá meio embaçado Mas vamos lá Ele bateu com duas ali, ó Pra garantir Três pra garantir É, ele quer que a Vivian morra, né Bom, beleza Quer matar, ela mata Mas nós vamos no meio Nossa Ok Bom Quer bloquear com a Fênix isso? Eu tô com muita vontade, cara Tô com muita vontade Vamos lá Bloqueia um três na Fênix Bloqueia uma dois barra dois no No Guardião Bem estranha essa jogada Talvez ele tenha o Grito do Carnário Sabe? E aí, putz Beleza Marcadorzinho Se ele tiver o Grito do Carnário A gente perde a nossa Fênix Mas Acho que Ossos do Ofício, né É muito estranho usar o Grito do Carnário Num deck com heroína Num deck com assistente Caramba O oponente tá Achei estranho Bom Agora O Goblin é interessante também O Goblin é bem legal Mas não dá pra fazer os dois E aí? É, eu acho que o Williarg É mais interessante Deixa eu ver O Williarg A gente faz o Williarg Nossa, o cachorro tá aqui Cara, na verdade Eu acho que o Goblin é melhor Porque a gente consegue fazer o Goblin E adaptar O nosso Guardião Então a gente vai fazer o seguinte A gente vai bater com tudo No Sorin E aí depois Que o oponente declarar o bloqueio A gente tenta adaptar Mas aí ele vai embora Se ele perdeu o Sorin, André Aí a gente Em prol do entretenimento A gente não vai conseguir mostrar nada Ah, entendi Entendi Olha lá O cara foi embora agora O Sorin Eu não sei não Cara, eu acho que é melhor esperar É bom agora Não faz mal, cara Tá tudo bem Não, pra mim ainda dava tempo, sabe? Cliquei e começou as animações Já a borbulhar e tudo mais E o caramba É porque se ele faz um descarte Agora ele consegue tirar O Guardião da nossa mão, entendeu? Entendi Mas não muda muita coisa não Ele vai ter que fazer Olha aí Tá bom Vamos ver o que ele vai tirar Vai tirar a Fênix, eu acho Ok Opa Vamos ver o que tem no cemitério dele Tem um Mortificar interessante aí, hein A gente pode fazer a Destemida Pegar o Mortificar Mas eu acho que como A galera tá aqui pra ver o porco, né mano? Tá aqui pra ver o porco Mas assim Aí eu vou deixar na sua mão Mas aí a Destemida consegue fazer o porco E a Destemida? Não Consegue fazer o porco e o guardião Porco e o guardião Ou a Destemida Ou Mortificar e o guardião Aí você que sabe Não, vamos jogar pro próximo turno Pra ele desistir O porco tá aqui Faz o Mortificar Acho que é a play Beleza Destemida, né? Aham Pega o Mortificar Faz no assistente Caramba, o deck funcionou lindamente Não quer ficar usando o Mortificar? Caramba Usa aí, mano Usa aí, mano Mano, é muito bom matar o componente Com as próprias cartas dele, tá ligado? E aí, bate? Bate, né? Melhor que isso É quando você faz uma Destemida Pega um Descartes que ele usou em ti No turno anterior E tu usa o Descartes nele, tá ligado? Pra ficar esperto Bom, a gente tá numa posição bem tranquila Porque se ele fizer uma Uma ira de Kai Ou alguma coisa assim Ainda assim a Fenix volta Eu não sei se tem alguma situação aqui Que ele consegue voltar pra esse jogo Mas, vamos ver Caramba, toda vez que usa um feitiço Ele, ele, é isso? Mágica multicolorida, entendi O deck dele é só isso, né? Tudo é multicolorido Entendi E aí, ele sempre vai criar um bichinho 1 barra 1 E como que ele tinha Tava com vínculo com a vida? Qual que era a história dos tokens? O Sorin dá vínculo com a vida Pras criaturas dele Ah, entendi No turno dele, no caso Entendi Beleza Essa tomadora é meio chata Talvez se a gente comprar um Um golpe relampejante Não, compramos um terreninho Cara, 3 Faz diferença pro ele virado? Pois é A gente sobra 3 É, daí dá quando dá pra adaptar o outro guardião Vamos lá Faz esse lag aí Eu acho que dá pra bater com Dá pra adaptar isso aí Bater com tudo Bate com tudo Bate com tudo Bate com tudo Quem faz conta é quem bloqueia Entendi Não Não me parece de forma alguma Um conselho plausível Tipo Não Só bate com tudo Não, mas tem que fazer umas contas aqui Tipo O bicho dele bate tal Ele pode pegar duas pra bloquear uma minha No bode Não é melhor pensar nisso Não Bate com tudo Faz quem faz conta é quem bloqueia A gente viu uma vez só, cara Aí sim Tu vai ver que ele vai ficar tão agoniado de fazer conta Que ele vai explodir Vai ver só O médico é pra ser algo tranquilo e sereno, cara Não é pra você ficar fazendo conta, não Entendi Olha lá Inclusive bloqueou de um jeito Só a gente morreu E ele não morreu E aí, cara Tá na merda Ninguém se importa, né? Tanto faz Por que ele tá com a minha fênix? Porque ele roubou pra tomadora O bichinho pegou e Essa pirata, ela é tipo um mestre pokémon Ela jogou a pokémon do meu bicho e depois ela Ela é show de bola Ela é boa E aí ela casta por número Igual a gente também casta o dele Ele não precisa pagar os dois de fogo Exatamente Você curtiu os dois de fogo? Os dois de fogo foi ótimo Duas energias de fogo Não, me explica aquele símbolo ali então Do lado do dois ali Que que é isso? Mana Custo de mana Custo de mana Mana o que? Mana de? De montanha Fogo Você sabe o que é mana de fogo Você sabe Olha lá Mano, aquilo ali Árvore é o que? Grama Grama Justíssimo Ah, você quer ter fênix então? Não, eu quero bater de porco A gente vai fazer o seguinte É, eu acho que na verdade É só bater com tudo mesmo Fazer essa fênix aí no ar Né? Com o nosso Williarg Porque o Williarg vai deixar a gente baixar a fênix A gente bate com tudo de novo Seguindo o mesmo padrão, né? Quem faz conta é quem bloqueia Bate com tudo Ativou o porco Marotona Olha aí, ó Porco funcionando Foi embora sua 17ª língua, nem existe nome, o tanto de línguas que ele sabe falar, então parece que poliglota envolve tudo, né, já é polígono, é, então é isso aí 17ª língua já aí, ele que quer dominar o Magic The Gathering, quer saber falar todas as línguas onde a carta é lançada, mandou bem é isso que ama o jogo, tá fazendo bem exatamente, o vídeo de hoje ficou legal, cara, eu gostei, deu pra mostrar o Deus Porco funcionando, acho que valeu a pena, e deu pra mostrar o lema do Magic, que é que quem faz conta é quem bloqueia show de bola, então então é isso aí André, muitíssimo obrigado, pessoal o André faz lives todos os dias de tarde, de segunda a sexta né, na verdade, todos os dias aí é o horário programação padrão aí dele, ele tá lá na Twitch todo dia, jogando o Magic ele tem o canal com vídeo de Magic todos os dias, então se você quer mais conteúdo sobre o Magic The Gathering, não deixe de passar no canal dele o motivo, e é isso André, muito obrigado. Show, valeu o convite, valeu pessoal um abraço. Gente, fiquem com Deus aquele abraço, brofiche dos brothers pra encerrar tamo junto, valeu demais Wooo!